Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BS2 Digital, nova interface do aplicativo. Mudou tudo! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte, e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, o Banco BS2 mudou o seu aplicativo, tem uma nova interface, eu achei mais bonito realmente, deu uma cara nova para o novo aplicativo e realmente deu uma repaginada junto ao aplicativo BS2 Digital. Vamos acompanhar então as mudanças que aconteceram junto ao aplicativo. Começando então na tela principal, você vai ver aí o Banco 218, que é o BS2, agência 001 e conta corrente o número da sua conta, tá certo? Logo mais, você vai observar então que você tem do lado investimentos e conta internacional. E abaixo do seu saldo, onde você está vendo saldo disponível, no meu caso, 57 reais e 67 centavos, você está observando então que tem, movimente sua conta, tem um cofrinho, um avatar, né? Faça depósito e aproveite seus benefícios. E logo abaixo, atalhos, PIX, pagar conta, saque, transferir, boletos, recarga de celular, todos os serviços. Eu vou clicar e vou mostrar para vocês logo em seguida. E logo abaixo, cartão BS2, ir para cartões, tá? E aí nós temos então essas opções junto ao aplicativo do BS2. Vamos começar então olhando a primeira página que está lá, conta corrente, e o que eu encontro em conta corrente. Então eu estou vendo lá, movimentação, eu posso trazer o dinheiro para a conta através de transferência e emissão de boletos junto ao BS2. Eu posso fazer um PIX, né? Eu posso pagar contas, eu posso fazer um saque digital. Então clicando em saque digital eu vou escolher aqui o caixa eletrônico mais próximo da minha residência. Eu posso transferir dinheiro para qualquer conta corrente, para qualquer conta de investimentos do BS2 e para a conta internacional também. Eu posso gerar um boleto, tá? Para fazer um depósito, caso eu queira, tá certo? Eu posso fazer uma recarga de celular, caso eu queira também. E eu posso clicar em todos os serviços e verificar a interface de forma diferente. Então, quando eu clico em todos os serviços, você vai enxergar aí, extrato, PIX, pagar conta, saque digital, transferir, converter moedas, depósito, depositar boletos, agendamentos, cartões, o câmbio ainda não ativo, recarga de celular, informe de rendimentos, portabilidade de salário e gift cards, tá? Então é essas opções que eu encontro dentro de todos os serviços. Logo abaixo, ir para os cartões, então eu estou vendo o meu cartão do BS2, o cartão virtual e o cartão físico que vocês estão vendo aqui na mesa, tá? Então eu tenho a opção do cartão virtual e o cartão físico do BS2. Eu tenho a opção de enxergar todos os dados do meu cartão aqui na tela e tenho a opção de gerenciar o meu cartão, inclusive alterar senha e solicitar uma segunda via do meu cartão, como até mesmo cancelar o cartão, tá certo? Então, na conta corrente eu encontro esta interface. Em investimentos, eu vou ver também o número do banco, é 292, agência 0001, o número da conta corrente, o saldo, se eu tiver alguma coisa na conta, conheça nossos produtos de investimentos, tá lá o cofrinho, investir, minha carteira, transferir ordens, extrato e todos os serviços, e aí tem todo tipo de investimento, como renda fixa, renda variável, outras classes, saldo em conta, né? Eu posso fazer aqui os investimentos junto ao BS2 digital. Vamos conhecer os investimentos que o BS2 tem, uma pincelada rápida no aplicativo. Então, em renda fixa, que eu cliquei, tem lá CDB, LCA, LC, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo cambial, fundo multimercado, ações e tesouro direto, tá? Então, são os investimentos que o BS2 tem. Vamos clicar aqui aleatoriamente em CDB. Em CDB você vai encontrar lá, por exemplo, taxa 100% CDI, mais 0,90 ao ano de taxa, prazo 721 dias, liquidez no vencimento, aplicação mínima mil reais e outros mais, que vocês podem encontrar aqui junto ao CDB e outros investimentos também aqui na opção de investimentos do BS2, tá certo? Arrastando para o lado, você tá vendo lá, no caso, então, Internacional, que é a conta do BS2 Internacional, na qual você pode solicitar seu cartão de débito internacional do BS2 e ter mais segurança na hora de fazer compras com taxas, petaxes, spread, mais baixos, né? E ter aí a opção de usar o cartão de débito do BS2 Internacional. Transferir, converter moeda, debit card, todos os serviços da conta internacional. No caso, converter moedas, eu clicaria, eu teria a opção da conta corrente ou da conta internacional. Vamos colocar aqui a opção, e aí você tá vendo, então, o câmbio do dia, o IOF 038 e o valor efetivo total para transação, tá? Então, você tem as opções aqui da conta global internacional do banco BS2 Digital. Benefícios, eu clicando em benefícios ainda não está ativo, e serviços seria as opções normais da conta, tá? Então, eu vou lá de novo na conta corrente, e vou encontrar aqui de novo a minha página principal. Gente, eu achei, assim, legal, gostei bastante desse modelo novo. Eu achei bem separado as opções aqui, então, os menus na qual eu clico, eu achei interessante, fácil, né? A opção de ter o cartão está logo abaixo, né, dos atalhos, eu achei muito interessante também. Bandeira Visa, né, contactless por aproximação. O banco trabalha com a opção de crédito e débito, alguns clientes foram aprovados no crédito, é uma minoria que a gente conhece que tem realmente o cartão de crédito, no meu caso aqui é débito, né? E esperando que o BS2 lance novidades para os cartões de crédito, inclusive melhorar a quantidade de clientes aprovados, né? Junto à conta digital do banco BS2 Digital. A conta é inteiramente grátis, você não paga nada para ter a conta corrente, você não paga tarifa, você não tem nada de taxa mensal usando a conta do BS2. Inclusive, o cartão de débito e de crédito você recebe sem pagar nenhuma mensalidade ou até mesmo alguma tarifa de emissão de cartão. Então, acaba sendo uma vantagem usar o banco BS2, principalmente para aquelas pessoas que têm a conta como uma conta de movimentação. Então, acaba sendo interessante essa conta do BS2 Digital. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno. Amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.